Eu sou exatamente assim, ó. Pera, vou até mostrar. Sabrina, olha ali o bofe, dá pequenos movimentos e olha, calmamente, eu. Olhando pra trás. É o Sonic? Fala, meu amor, venha vacinar, tomar. Obrigada, Xi. Obrigada pelo ganho, amor. Tu vai morrer, tu vai perecer, não vamos mais te ajudar, se tu não viesse vacinar, tu vai morrer, tu vai morrer. Meu Deus, que eu... Você fica de quatro. Ficar de quatro? Qual que fica de quatro? Nunca fiquei de quatro. Debrucar. É espaço Debrucar. Meu Deus, você falou e fez em mim sozinha, eu juro pra você que não fiz. Eu não fiz, Nick. Que macumba é essa? Foi sozinha. Ó, vou passar aqui, tá bom? Gente, vocês viram, vocês viram clipe pra isso. Eu não escrevi nada no chete. O que é isso, gente? Fala, mulher voando, mulher. É, meu pai do céu. Meu Deus, Jesus tem poder. Meu amor, vai. Eu falo pra vocês, agora eu vou dizer que eu sei falar em japonês. Gente, arigatou. Gozae, masu. Soita aí. Vai tomar no cu. Pisou. E aí, vou lhe mamar. Escuta, amor, o que eu vou te dizer. Rido de puta, de mierda, vá, 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 se fuder. Ó. Ó, minha, 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 tá. Na concha de tua madre, eu vou mamar. Obrigada pelos... Atenção de Saline. Dora, vá, lá, pomba de tu padre, eu vou comer. Nossa. Segundo, minha, pano de caixão. Meu Deus. Isso, Maria Padilha, cheguei aqui nesse chão. Se manifesta agora. Tem uma bênção no filho da dona Maria. Me trava que tá ali no seu ninho. Ou me trava, ou você é tão abençoada. Maria Padilha, essa abençoa, sou tu com a aguinada. Caminha, atrevida. Tá? Se eu fizer, se vocês fizerem de novo, eu vou tocar você lá de cima do prédio, tá bom? Tá bom. Desculpa, ser filha. Ó, meu bem. Obrigada, tá bom? A gente precisa de vocês aqui comigo, tá? A sua brinca primeiro ela, depois da eu, viu? Pode deixar. Eu posso fazer a unidonite também. Nossa, a gente tem a Sabrina também. Tá bom, putz. Fico muito feliz. Muito obrigada pela compreensão de vocês. Não entendo. Deixa eu só ligar aqui pra minha mãe, só um minutinho. Tudo bem, amor? Mãe? Você recongelou a sopinha pra mim? Eu não sei cozinhar, mãe. Vou dizer, vou falar pra vocês. Assim que meu filho nascer, já vai morrer. Mentira, meu amor, ele vai ser de aço. Seu história, vira pra 70 graus. Vai ser tiroteiro até no teu saco. O meu filho vai ser o maior ladrão. Se tu entra na frente dele, é bala de canhão. O meu filho é o demônio, o meu filho é o satanás. Ele te matou enquanto tu tava olhando pra trás. Ele é meu filho, o filho do palhacinho. Enquanto virou de costa, ele com... Sabe? Dê sua bucetinha. Uma boa rola bem gostosa, sabe? Faça uma putaria. Não queira relacionamento, amiga, que não vai dar... A minha mãe tá escutando tudo isso, moleque. Ó, atenção. O que é que tu escutou, menina? Tu parou de palhaçada, viu? Eu tô falando pra ela. A minha mãe não pode ouvir isso não, menina. É, isso aqui é o curso de mulher, viu? Buceta é tudo coisa médica. Isso aqui, tá? Tá? Ele falou assim, cala a boca, marginal. É, madrinha. Alguém chamou ele de madrinha? Tô pra eu saber? Ele falou assim, tá olhando... Ele falou pra mim e falou assim, tá olhando o quê, madrinha? Eu falei assim, ué? Eu falei, nossa, o que que é isso? Ele falou, neta, que pariu? Eu falei, parada, meu Deus. Aí ele tirou o produto com Deus. Irmão, e se fosse você? A nossa mãe desceu, cacete na gente. Ela me deu a palada no meio da minha cabeça. Você deve só ter chegado aqui o povo. Deixa eu falar. Eu fiz a brincadeira com ela. Ela caiu de cara no chão. Ela caiu de cara. Depois eu vi um taco de beisebol na costela do meu irmão. Coitada. O quê? Pai, pai, papai, pai, pai, paizinho, paizão. Pai, papai, pai, paizinho, papai. Pai, ajuda a Vilma. Ela terminou esse relacionamento e tá falando que do diabo é o poder, pai. Pai, papai, paizinho, pai, papai, papai, paizão. Pai, ajuda ela. Eu aceito essa vela pra voar. Colheita feliz. Eu lembro. Você acredita que a minha madrinha, ela tinha despertador e ela acordava pra ligar o notebook só pra poder ninguém pegar a ovelha dela? Que isso? Era o vício, mulher. E ela roubava todas as minhas coisas. Ah, sabe o que foi? Eu vim aqui e cuidei de você mesmo com você dormindo. Eu fiz um... Quando eu tava dormindo, entendi, doutora. Eu posso ser sinistra. A próstata estimulou e você ficou melhor. Ai. Pra você não voltar mais aqui no hospital pra trocar bolsa de cocô, tá? Então eu vou ficar no cibeteiro. Ai. Eu vou ouvir uma musiquinha, tá? Não. Pode deixar. Eu gosto. Eu sou evangélica. Uhum. Pode preencher. Graças a Deus. Ai, amo. Deus está aqui nesse momento. Sua presença real. Entregue. Aê, barulho! Aê, barulho! Olha que ele aí. Foi do melhor. E truete. Pega a bolinha, pega a bolinha Solta a bolinha, solta a bolinha, vai Ai, meu telefone tá botando Tá vendo, ele é debochado, tio médico Ai, alguém tira meu telefone Olha o jeito que esse menino é carregado Meu Deus, menino, pra que isso? Calma, meu filho Leva ele no colo que eu vou estacionar a bolinha Que tipo de pai e mãe vocês tiveram? Porque eu não conheci meus avós, né? Mas que tipo de pai e mãe vocês tiveram? Que um veio macaco, outro veio palhaço É um pouco distante o DNA? Não, não, foi assim Eu acabei me tornando irmão do teu pai Ah, então você foi adotado? É, mais ou menos isso É porque é assim Cala tua boca, cala tua boca Filha da puta, tá falando com quem? Sabe que não pode andar na rua com o telefone? Eu, hein? Perdi meu chinão e com dois meses de comprado Maluca Dá um zemidão Ai É assim que eu vou fazer Ai, meu brinco caiu aqui Ai Nossa, peraí Pega os pau de novo aí Tá vendo, Ivan? Oxe, mulher O seu pau tá diferente Tá como? Olha pra mim Tá reto, tá reto essa porra aí Mulher Mulher, o seu pau tá diferente Peraí que eu vou entrar no teu pau Peraí Pega o olhando pro pau Tô olhando pro pau aqui Ah, meu amor Isso aqui é o que eu fico pensando no... Ai, desculpa Pegou na peruca Pegou na peruca da Franja Pegou na peruca da Anelis Pegou na peruca da Anelis Joga ela Joga ela Não, 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 não Pegou no cabelo Vai Ponto aí pra mamar Vai Vai, Miss Pula daí, pula daí, Miss Volta pro meu safe Vai, da cabeçada Da cabeçada Vai, da cabeçada Vai Não, Miss Não, Miss Não, Miss Não, não vai voltar não Você tem aqui Tu vai de novo Tu vai de novo Tu vai de novo Eu não sou palhaça Essa vitória Solta 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 minha cabeça Solta minhas pétalas Solta agora Não vou soltar Solta agora minhas pétalas Solte agora, bandida Solte agora minhas pétalas Solte Solte as minhas pétalas Solta, fila da puta Solta Igualzinho a minha risada Solta 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 Solta